A quem dera hoje me encontrar contigo E poder sentir teu aconchego, amigo Ah, como eu me sentiria feliz Ah, quem dera poder sentar no banque velho E contar de perto o que eu sinto em mim Ah, como eu me sentiria feliz Te diria, contristado, que no meu paladar Até o doce é amargo E que o inverno de março desapareceu Mas eu sei que atrás do horizonte Dessa prova encontrarei Com o amor maior que o dia já provei E que a tua paz em mim transbordará E cantando eu irei vendo o seu operar Uma canção que vem de ti E o meu cativeiro E o meu cativeiro Tu virá E o meu cativeiro Tu virá E o meu cativeiro E o meu cativeiro Tu virá E o meu cativeiro E que o meu cativeiro E que o seu cativeiro E que o meu cativeiro Virei, venho, o Senhor terá uma canção que vem de ti E o meu cantiveiro virá